Fala galera, bem-vindos a mais um Diário Pra Quem Pedala, o seu resumo diário de tudo que está acontecendo no mundo do ciclismo. Vamos aqui então para as principais notícias do dia. O resumo de hoje vai também abordar as notícias do final de semana. Na volta ao Algarve, o Alberto Contador conseguiu conquistar a última etapa da competição. Ele, que chegou a sobrar na segunda etapa na subida da montanha final, conseguiu largar seus adversários na última subida da última etapa. Apesar da vitória, ele não conseguiu tirar a vitória na classificação geral de Geraint Thomas, da Sky, que terminou a 19 segundos na classificação geral de Jon Izaguiri, da Movistar. No Tour de Oman, em mais um trabalho de embalada perfeita da Katusha, Alexander Kristoff conquistou mais uma etapa. Na liderança geral, Vincenzo Nibali, que conseguiu abrir vantagem de seus adversários na quarta etapa, se consagrou o campeão na classificação geral do Tour de Oman. Na Ruta del Sol, Alejandro Valverde, da Movistar, conseguiu consagrar a sua vitória. Em uma belíssima briga contra Balky Molema, Rafa Maika e TJ Van Garderen, o ciclista conseguiu tirar a liderança de Van Garderen, que até então era o líder da prova. Assim, então, conquistou não só a última etapa, como a premiação geral da Ruta del Sol. E vai aqui uma curiosidade. O terceiro maior site pornô do mundo vai patrocinar uma equipe de ciclismo italiana. Pode parecer estranho, mas é verdade. O site americano X-Hamster irá patrocinar a equipe Promo Sports Racing, fundada em 2013. Em nota divulgada pelo site, eles disseram que, assim como no X-Hamster, eles acreditam que o ciclismo é sobre trabalho de equipe, então que isso vai fazer bem para ambas as empresas. Bom, vamos ver o que vai dar desse patrocínio aí. Um novo medidor de potência chamado Tempo Power Meter acabou de ser colocado para financiamento coletivo no site Kickstarter. A proposta desse aparelho é ser o medidor de potência mais barato do mercado. Atualmente, ele está custando 295 dólares na versão mais barata. Ele funciona como o Stages, outro medidor de potência do mercado, onde o aparelho medidor vai no braço do pé de vela, contrário às coroas. Essa opção de 295 dólares, você deve enviar o braço do seu pé de vela e eles vão instalar o aparelho para você. Na versão de 325 dólares, você já compra o braço do pé de vela com o aparelho instalado. Infelizmente, esse produto, por enquanto, só está disponível para residentes dos Estados Unidos. O ciclista André Greipel quebrou uma costela após uma queda na volta do Algarve. A queda aconteceu no final da quarta etapa e exames posteriores mostraram que o ciclista sofreu uma fratura na costela. Infelizmente, a participação dele na clássica Kurni-Brussel-Kurni, que vai acontecer nesse final de semana, ainda não foi confirmada. Essa semana vão começar as clássicas de primavera. No próximo final de semana, dias 27 e 28, as primeiras provas belga que abrem a temporada de clássicas vão acontecer. No dia 27, sábado, vai acontecer a Unloop Hat Newsblad, que é uma prova de 200 quilômetros com 11 subidas. E no domingo, vai acontecer a Kurni-Brussel-Kurni. Boa parte dos ciclistas que participam de uma participa da outra. Kurni-Brussel-Kurni também é uma prova com 11 subidas, só que os últimos 50 quilômetros delas são bastante planos. Então, é uma prova bastante propícia para os sprinters. A empresa Amber Sports Corporation, dona da Mavic, marca de componentes para bicicletas, comprou a marca de rodas Envy, pelo valor de 50 milhões de dólares em dinheiro. Com o objetivo de crescer a sua operação nos Estados Unidos, a Amber Sports adquiriu a americana Envy, que foi fundada em 2005 e tem crescido muito nos últimos anos. Acredita-se que a junção de tecnologias de ambas as marcas poderão fazer rodas de extrema qualidade? Infelizmente, a Giant Alpecin não vai participar da Unloop Hat News Blime. Por conta do atropelamento que aconteceu no mês passado, onde seis ciclistas foram atropelados por uma motorista britânica que estava dirigindo na mão errada na Espanha, seis ciclistas de equipe estão fora de ação, inclusive John Degenkoff, um dos principais ciclistas da equipe. Por conta disso, eles publicaram no Twitter que não participarão da primeira prova das clássicas de primavera. John Degenkoff já confirmou que não vai poder participar de nenhuma das provas dessa temporada de clássicas. E mais uma notícia ruim? O ciclista Jonathan Castroviejo, da Movistar, fraturou uma vértebra após se chocar com o espectador depois do final da última etapa da volta do Algarve. Ele estava descendo da montanha Alto de Malhão, em direção ao ônibus da equipe, quando um espectador saltou na sua frente. Ele foi levado ao hospital com fortes dores no pescoço e exames mostraram que ele fraturou a sexta vértebra. Torcemos aqui para que o ciclista se recupere logo. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no nosso canal para continuar recebendo as atualizações de vídeo. Sigam a gente no Facebook e Instagram. E continuem acompanhando o nosso trabalho no Pra Quem Pedal. Beleza? Então tá, galera. Até a próxima.